A República do Mali é um país localizado na África Ocidental, sua capital é a cidade de Bamako. Ao longo de sua história, o território do Mali foi sede de três impérios importantes da África Ocidental, o Império do Gana, o Império Songhai e o Império do Mali, que deu o nome de Mali ao país. Esse nome significa o lugar onde o rei mora e carrega uma conotação de força. No período colonial, o país ficou sob o controle francês, a independência só viria na década de 60. Assim como no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. A Federação Maliana de Futebol é o órgão máximo do esporte no país. Ela foi fundada em 1960 e é responsável pela organização das competições locais, bem como da administração da seleção nacional. A seleção malinesa nunca participou de uma Copa do Mundo FIFA. Já na Copa Africana de Nações, foram 12 participações, sendo sua melhor campanha o vice-campeonato da edição de 1972. Sua camisa carrega as cores da bandeira nacional. O ex-meia Seydou Keita detém os recordes de artilheiro e de mais partidas. Outros nomes importantes que vestiram a camisa da seleção foram Frederic Kanute, Mohamed Sissoko e Salif Keita, que é tio de Seydou. Ambos tiveram passagens por clubes da Europa. A Ligue 1 Orange Mali é a principal competição do país. Ela foi criada em 1966 e atualmente conta com 18 equipes. O campeão da competição garante vaga na Liga dos Campeões da CAF e os últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. A segunda competição mais importante é a Copa do Mali. Ela é disputada desde 1961 e o campeão do torneio vai para a Copa das Confederações da CAF. E por fim temos a Supercopa do Mali, que foi disputada em algumas temporadas a partir de 93. Agora que conhecemos um pouco mais do futebol maliano, vamos para o nosso ranking. Abrindo nossa lista, temos a Associação Esportiva 11 Createus de Niarela. Fundada em 1963, o clube tem como casa o Estádio 26 de Março, que tem capacidade para 55 mil torcedores. O nome do estádio é uma homenagem ao Dia dos Martírios do Mali, data na qual foi derrubada a ditadura de Moussa Traoré. O seu uniforme principal é amarelo e preto. O Createus possui duas Copas do Mali e uma Supercopa. Em quarto lugar temos o Circle Olympi de Bamako. Fundada em 1960, o clube também joga suas partidas no Estádio 26 de Março. Suas cores são o verde e o branco. O clube é propriedade do Comitê Olímpico do Mali. Suas principais glórias são três Copas e uma Supercopa do Mali. Em terceiro lugar, Real Bamako. Fundada em 1960, os Escorpiões tem como casa o Estádio Mojibô Keita, que tem capacidade para 35 mil torcedores. Suas cores são o branco e o preto. Como jogador notável, podemos citar o ex-atacante Salif Keita. O Real Bamako possui seis campeonatos e dez Copas do Mali. Internacionalmente, temos um vice da Liga dos Campeões da CAF. Na sequência temos o de Jolibá. Fundada em 1960, o clube da capital tem como casa o Estádio 26 de Março, que tem capacidade para 55 mil torcedores. Sua camisa principal é vermelha. O de Jolibá já conquistou 23 campeonatos, 19 Copas do Mali e sete Supercopas. E em primeiro lugar, temos o Stade Malien. Fundada em 1960, o clube também tem como casa o Estádio 26 de Março. Suas cores são o branco e o azul. O seu maior rival é o de Jolibá, no qual o clube disputa o derby nacional. O Stade Malien é o maior vencedor do campeonato, da Copa do Mali e da Supercopa. O clube também possui um título da Copa das Confederações da CAF. E como bônus, podemos citar o União Esportiva e das Forças Armadas, a Associação Esportiva de SIGUI, a Associação Esportiva de Bamako e o União Esportiva e Bolgoni, ambos com um título da Copa do Mali. E você amigo, conheceu o futebol malinês ou alguma das equipes aqui apresentadas? Gostaria de deixar alguma sugestão? Deixe aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.